E a Polícia Civil de Rio Preto vai investigar a responsabilidade das carcaças de animais e materiais usados em atendimento veterinário que foram encontrados descartados de forma irregular. A área fica na beira de um rio às margens da rodovia BR-153, atrás de um hospital veterinário. Uma sacola encontrada no local estava identificada com uma etiqueta da Diretoria do Bem-Estar Animal da Prefeitura. Em notas, a Secretaria de Saúde informou que os animais que morrem são incinerados por uma empresa contratada. Por telefone, o diretor do Hospital Veterinário da Unirpe informou que a área onde os materiais foram encontrados não pertence à instituição e que jamais agiria dessa forma.